Fala galera, hoje eu tô aqui na Cabide Rosa Fashion, aqui tem moda feminina, t-shirts lindas, maravilhosas pra você que trabalha com revendas e tem adulto e infantil galera, infantil tamanho 2, 4, 6, 8 e 10, adulto tamanho MG e GG pra vocês tá? E também dá pra fazer tal mãe e tal filha aqui gente, quem vai apresentar pra gente hoje é a Adriene, tudo bem Adriene? Tudo bem. Ela vai falar valores, tamanhos, cores, vai mostrar pra gente tudo certinho aqui galera. Fala pra mim o valor dessa aqui, por favor. Essa daqui tá saindo 20 e 18 no atacado. Na loja o atacado é a partir de 4 peças e pra envio é 10 peças. Que legal, atacado na loja 4 peças, pra envio 10 peças tá gente? Vocês enviam por correio, por ônibus, correio e ônibus apenas tá gente? Então essa aqui sai no 18 reais atacado a partir de 4 peças, né? Quem comprar aqui na loja e pra envio é a partir de 10 peças, gente. É uma estampa mais linda que a outra tá? Olha essa aqui, infantil. Fala pra gente do preço da infantil no atacado. 15 reais. 15 reais no atacado. Isso. A partir de 4 peças na loja e 10 peças pra envio. Isso. Gente, olha que maravilhosa essa aqui. É um tamanho 2, tá? Tem no tamanho 2 ao 10 a infantil, tá? E a adulto, tamanho MG e GG. Olha essa aqui, gente. E detalhe, elas são bordadas à mão, gente. Olha aqui, ó. Tudo bordado à mão, tá? Olha aqui. Tá vendo? E eles fazem de um jeito, galera, que fica imperceptível. Olha que lindo essa aqui, gente. Olha esses detalhes. Um trabalho feito manual, especial pra você que quer levar um diferencial pra sua loja. Pra você que trabalha com revendas. Olha a qualidade dessa costura. São t-shirts lindas. Elas são no visco lycra, né? Isso. Visco lycra. Olha essa aqui. Olha que linda, gente. E tem cores aqui, galera. Cores já pensando no verão, tá? Elas são fresquinhas agora nesse calor que já tá fazendo. São peças fresquinhas. Os shorts também? R$10,00. Do P ao GG. Olha os shorts, galera. É no canelado, né? Isso. Tamanho P ao GG. Sai R$10,00 no atacado, tá, gente? A partir de quatro peças aqui na loja. E pra envio, a partir de dez peças, tá? Três cores dos shorts também. Esse aqui também é costurado, ele é prensado. É, prensado. No shorts ele é prensado, tá? Olha aqui, ó. Na prensinha esse daqui. Também é lindo. Cheio de pérolas pra vocês aí. Olha aqui. Tem muita mais novidade. Olha essas estampas novas. Você vai tirando e mostrando pra gente, por favor? Olha essa, gente. Olha os detalhes do bordado delas, tá vendo? Olha esse vestido que lindinho. Olha, uma mais linda que a outra. Pra você que trabalha com revendas, gente. Levem diferencial pra loja de vocês. Olha essa aqui maravilhosa. E olha essas cores. Deixa eu ver essa. Olha de pertinho pra vocês verem. Olha os detalhes, gente. Maravilhoso. Tem muitas cores e muitas estampas. Olha essa também linda. Esse também linda. Outra cor. Olha. No cinza. Essa também maravilhosa. São peças feitas pensando em vocês, clientes, tá, gente? Pensando pra vocês venderem muito mais com esses detalhes. Essa também linda. É uma mais linda que o outro. Olha essa aqui também no manequim. Essa aqui é adulto, né? Galera, agora mostrando pra vocês infantil, tá, gente? Esse aqui é um tamanho 2 infantil. Olha aqui, ó. Pedraria também costurada, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é por dentro. Deixa eu te ajudar. Olha como é por dentro. Imperceptível, né, gente? Eles fazem um trabalho perfeito aqui, galera. Olha aqui, ó. Como é por dentro, tá vendo? Costuradinho por dentro. Bordadinho. Coisa mais linda. Esse aqui é um tamanho 2 infantil. Tem outro modelinho aqui também. Outra estampa. Todo costuradinho também. Detalhe, tamanho 2 esse aqui também. Esse aqui já é um tamanho 4, tá? Eles têm Instagram, gente. No Instagram deles tem todas as fotos, tá bom? Olha, uma peça mais linda que a outra. Novo Escolaica. O Escolaica é de ótima qualidade, tá, gente? Pode comprar sem medo. Isso aqui é venda certa, tá? Venda certa pra você levar na sua loja. Você pode levar a quantidade que você quiser. Que as vendas acontecem, tá? Tem qualidade. Você pode vender por um preço ótimo. R$18,00 na tacada, né, moça? Isso. Você pode vender no mínimo, no mínimo, a R$45,00, tá, gente? No mínimo a R$45,00, tá? São peças pensando em você, cliente. Levar novidade pra sua loja. Olha aqui, você quer saber se dá pra comprar 200 peças, 500 peças, mil peças? Gente, eles têm aqui pra te atender, tá? Olha aqui, ó. Muitas estampas. Tá recheado aqui já. Toda semana tem reposição aqui pra vocês. Tá vendo, ó. Tava tudo cheio isso aqui. E já tá vendendo muito. Toda semana com reposição, tanto no adulto quanto na infantil. Todos esses modelos disponíveis pra vocês. Agora eu vou passar o endereço aqui. Olha o endereço deles. Eles ficam aqui no shopping Galeria Pagé Brás, tá? Olha esse o Instagram. Cabide Rosa Fashion. Instagram da loja. WhatsApp pra contatos. São os dois WhatsApps pra contatos. Fabricação própria, tá, gente? Eles mesmo fazem, tá? Moda feminina. Vende varejo na loja? Vende. Menos de quatro peças? Vende. Mas vai pagar preço de varejo. E é só na loja, tá, gente? Pra envio, a partir de dez peças. Eles enviam por ônibus e correios, né, moça? Ônibus de excursão que sai daqui do Brás e correios, tá? A partir de dez peças. E pra comprar na loja, o valor de atacado é a partir de quatro peças. Esse é o endereço. O box é o 3233, no terceiro andar da Galeria Pagé Brás, tá? Pode entrar em contato aí. Segue eles no Instagram lá também. Tenho certeza que vocês vão adorar as peças. Pode comprar, que é venda certa, gente. Galera, olha esses tamanhos no GG. Agora tem no GG também, pra vocês. Olha essas estampas lindas também, tá? Bordadas à mão, gente. Essas pedrinhas aqui são bordadas uma a uma, tá? Pra valorizar bem a peça. Que é uma peça bem feitinha, bem trabalhada. Tudo pensando na qualidade para os seus clientes. O GG veste até um 44? Isso. O GG veste até um 44, tá? Novo escolaicra também, tá bom, gente? Olha aqui, ó. Acabamento do tecido. Ela é um ótimo tecido. Vocês vão estar levando acima de tudo, gente. Qualidade, tá? Pessoas que vão comprar de vocês uma vez e vão voltar sempre pela qualidade que vocês vão estar levando pra sua loja. É um fornecedor de super confiança. Tem reposição toda semana. Tem várias frases também no GG. A partir de quinta-feira tem mais reposição, né? Com mais frases novas também. Olha que linda, gente. No tamanho GG, vestindo até o 44. Novo escolaicra também disponível pra vocês. E qual que é o valor da GG? Mesmo valor. É o mesmo valor. Vocês não vão pagar nada a mais. R$18,00 atacado e pra envios a partir de 10 peças, tá, gente? R$18,00 atacado a partir de 4 peças. Grande negócio. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri